E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Manual da Cozinha para mais uma receita. Vocês pediram, vocês pediram, traz mais receitas na panela de pressão e claro que eu vou atender vocês pessoal. Hoje faremos um delicioso pudim de chocolate que fica uma delícia. E começando a nossa receita de hoje em um liquidificador, vamos colocar uma lata de leite condensado, 4 ovos, 700 ml de leite, 8 colheres de sopa de chocolate em pó, pode ser Nescau ou pode ser aquele do Frade lá que tem o padre na capa, sabe? Eu uso esse. E essência de baunilha pessoal, vocês podem colocar uma colher de sopa aí, eu vou colocar aqui pingando mesmo, que não tem problema também não, vou colocar aqui a quantidade do olhômetro, mas pode ser uma colher de sopa. Liquidificaremos agora por 3 minutinhos. Após liquidificar você vai precisar de uma forminha pessoal, eu tenho uma forma aqui de 55 cm de circunferência e 18 cm de diâmetro. Ela tá untada já com manteiga, tá? Porque essa receita é ideal você untar com manteiga pra sair mais fácil o seu pudim. Como ele não vai ser caramelizado, né? Então a manteiga vai fazer esse papel de sair mais fácil. E você vai precisar também de uma panela de pressão e essa panela de pressão tem 7,5 litros pessoal. E vamos colocar aqui a forma do nosso pudim, ó. Colocou de lado, virou, já tá pronto. Vou afastar aqui de lado um pouquinho e vou colocar 3 xícaras de chá de água. Tudo pronto, tudo certinho. Vamos agora colocar o que? O nosso creme. Vamos colocar aqui dentro da nossa forma de pudim que tá dentro da nossa panela de pressão. Com cuidado, hein? Não vai errar não aí o buraco aí da forma aí e cair dentro da panela de pressão. E agora chegou a hora dele, pessoal, do nosso papel alumínio. Quem assistiu aí o pudim que não engorda na pressão que eu fiz aqui no canal, eu tinha esquecido do papel alumínio. Mas agora eu tô esperto, já tô ligado, eu não vou cair nessa de novo não, tá? Meu papel alumínio já tá aqui, nós vamos colocar ele com essa parte mais brilhante pra baixo, tá, pessoal? Pra ele assar por completo. Vou cortar um pedacinho aqui porque tá muito grande. Aí. Vai ajeitando com a mão aí, pessoal, esticando o papel e prendendo dos lados. E prontinho. E nesse vídeo que eu fiz do pudim que não engorda, ele também deu certo mesmo sem o papel alumínio. Porém, o cozimento fica bem melhor quando é com papel alumínio. Fica mais gostoso e também fica 10 minutinhos apenas. Então vamos agora colocar a nossa tampa aqui na panela de pressão. Encaixa ela aí certinho, certo? E agora é só ligar o fogo em fogo alto. Quando a panela de pressão começar a pegar pressão e o pino começar a virar freneticamente... Lá você vai fazer o seguinte. Você começa a contar 10 minutinhos no seu relógio. E aí quando der 10 minutos, você desliga o seu fogo. E aí você vai deixar a pressão sair sozinho. A pressão saindo sozinha, ele já vai estar pronto, ok? Se você quiser fazer no forno, pode também. Leva ao forno em banho-maria por 50 minutinhos, que dá certo também. Já passou aqui os 10 minutos, a pressão já saiu tudo sozinho. Não manchi nela, ficou lá saindo sozinho e já está pronto para a gente abrir. Agora, será que ficou bom? Eu vou colocar minha luvinha aqui, ó. Eu quero saber de uma coisa. Vocês já deixaram o joinha aí? Ó. 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 Vamos ver aqui. Vamos ver se ficou bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Abre, 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 abre. Opa. Vou tirar aqui o nosso papel alumínio. A câmera embaçou tudo. Produção, pera, para tudo. Vamos limpar a câmera. Dois mil anos depois. Voltou, pessoal. Foca aí para a gente ver direito se isso ficou bom. Aparentemente ficou bom. Para saber se ficou bom, eu vou pegar um pegador aqui, ó. Pegar um pegador é uma boa, né? E vou dar uma balançadinha aqui, ó. Vou dar uns tapinhos aqui para ver se fica bom. Não sei se deu para perceber, mas ele está com aspecto de dilatina. Você bate, ele balança, bate, ele balança. Está ótimo. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa panela com tudo que está aqui dentro mesmo. Vou levar para o freezer e deixar esfriando por uns 40 minutos. Após 40 minutinhos, a gente tira e desenforma esse pudim. Pessoal, deixei mais ou menos uns 40 minutos lá no freezer. Já está frio o nosso pudim aqui, ó. Já dá para tirar tranquilamente. Eu vou fazer o seguinte agora. Como as pessoas têm dúvida de como tirar da panela de pressão, eu vou ensinar de novo, tá? Você vai tombar aqui de lado a sua panela de pressão e você vai tirar simples assim. Não tem mistério algum. Então agora está tudo certinho. Vamos desenformar. Para desenformar, você vai pegar uma faquinha, vai colocar aqui, ó. E vai passando, virando, passando, virando tudinho. Passando, passando. Depois de passar a faquinha, vamos colocar um prato e virar para ele desenformar por completo. Rupe os tambores. Nossa, que lindo que ficou esse pudim, pessoal. Mas não, pera aí, pera, pera, para tudo. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Não, a gente vai fazer uma calda bem gostosa para ele, né? E em uma panela vamos colocar duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de água e três colheres de sopa de chocolate em pó. Vamos ligar o nosso fogo em fogo baixo. Galera, começou a ferver aqui. Olha a calda que fica aqui bem bonita. Vamos desligar. Ferveu ou desliga? Não deixa mais que isso para não queimar a sua calda, certo? Porque está indo pouca água e, ó, ele já tem um ponto aqui bom. Vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos acrescentar em cima do nosso pudim. Vamos colocar agora granulados por cima, pessoal, para enfeitar aqui. E está pronto! Agora é só cortar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou nem dançar dessa vez, eu só vou falar pra vocês, que absurdo que fica esse pudim, que lindo, gostoso, muito bom mesmo, vale muito a pena, que show de bom, tem nem palavras, só vamos dançar então. Nossa pessoal, é sério, façam porque isso aqui tá um absurdo de gostoso, vale muito a pena, rápido na panada de pressão, mas se você não quiser fazer na panada de pressão, 50 minutos no forno como eu já havia dito antes. Um beijo no coração de vocês, me despeço agora porque eu vou comer esse pudim tão sozinho, tchau tchau, até a próxima receita, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho